Essa semana eu falei sobre o Mitigala e estou com vontade de voltar a falar porque ele continua nas redes. Então, a questão é, você sabe porque o gato e você sabe porque as pessoas estavam com fantasias de gato? Nós tínhamos acho que três ou quatro gatos representados assim explicitamente e outros gatos representados sutilmente. O Carl Lagenfield, ele tinha um gato como este, branco assim, e ele deixou uma herança de 200 milhões de euros. E essa herança ele deu metade para a caridade e metade para o gato. O gato foi rejeitado, a herança, obviamente, e ele foi, hoje ele tem uma vida luxuosíssima numa casa aonde cuida-se de gatos. Gostou da história? Então, eu vou colocar aqui. Eu posso estar falando sobre a flor, sobre o preto e branco que apareceu muito e sobre os óculos escuros e sobre muitas outras coisas. Se você quiser saber, me peça.